Oi, Boxer, é a Zoe. Eu sei que a gente nos fala há uma semana. Desculpa não ter respondido a sua mensagem, Boxer. É que eu não sabia o que dizer, porque eu sou casada. E você disse que quando eu estava comigo, foi o mais perto do amor que chegou em dez anos. A verdade é que eu só procuro você quando eu estou com um problema. Mas isso é muito mais do que um problema. E não tem outra pessoa além de você que possa me ajudar agora.